Aqui estou mais um dia. Eu e o cara tiramos esse para-choque mais de 150 vezes, né, cara? E o certo é cortar aqui, né? Não precisa, será? Não precisa, né? E, ó, está fazendo fechada, fechamento atrás. Ela perdeu. Por quê? Perdeu a ponta? Por quê que você aprontou, hein? Perdeu a ponta da coisa. Vamos, vizinho. Mano, agora? Ontem. Ontem? O cara é foda. Está no bolso, não está? Não. Olha, ele está lá. Com certeza? Não, não. Não sei lá. Não sei. Não sei. Não sei. Está olhando o dobramento ali, Vaneiro. Se fosse uma casa, eu morreria o homemzinho, hein? Ele me deixa cair. E, ó. Fica tapadinho a traseira. Fica... Finaio. Finaio. Finaio, very good. Vaneiro botou os... Os grampos. Os tirantes. Voltava. Agora é só alinhar. Apertar tudo. Eu, Caio, ontem. Dei uma pegada na ligação das mangueiras. Aqui, ó. Tivemos tudo o sistema aqui do freio As mangueirinhas certinhas Tem que arrumar bem certinho depois de pintar Para pintar, amarrar bem certinho Botar escondidinho assim, dois chassi E tudo certo Farta pouco, falta pouco Farta emendar uma mangueira aqui ainda Selecionar tem um arcanchô lá Agora eu vou mexer no cardan aqui O cara levou o cardan para arrumar Aí tem que aumentar o suporte aqui Eu vou botar esse aqui Tirar esse aqui daqui E botar aqui Eu acho que vai ter que aumentar um pouquinho ainda Eu não estou enganado O cardan ficar alinhado Não Não dá erro Você está doido A bicuda vai ficar top Depois de socar no ar para frente Socar bem esse banco aqui no chão Baixar bem o volante Um monte de coisa para fazer Vai ficar zero, Bicudona Tirar aquelas marismas de cima lá Trocar essas pecinhas aqui Botar umas curtinhas Fica top, top, top Devagarzinho ela vai fazer Olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha o carro vai pisar no freio O levanta e ficou no freio Ai, 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 ai Pica Tá calçado lá na frente Tá calçado lá na frente Uma mangueira invertida Nós já achou Lá? Tudo é foda, né? Tocava com tudo, Loco? Não, essa eu não dei aqui não é a tua pau, velho Vamos ver o que que tá invertido aqui Vai trocar o óleo assim, olha lá no posto Sim Sim Ei, mas então onde é que é essa aqui? Como é que então, o que é que é isso? Não, 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 não Não, 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 não Bota outra pontinha lá, muda o ronco, sabia? Muda Se botar outra pontinha lá, muda o ronco É maior? Não, é a mesma Tá quieta, não esquenta, né? Não esquenta, imagina o final que você conseguiu das mangueiras Não vai fazer nada Tá ligeira, hein? Era só pra ver se tava ligeira Ah, também a volta também de parafuso Não vai dar nunca, velho Vai lá, só acelera lá pra ver Se foda, decepcionou os turistas A hora que eu guardar o banhadeiro lá Eee, desgraça, cai tudo Tá bom Vamos achar, não esquenta Não esquenta Vai torrar tudo Não, mas não pra esquentar o chafinho Agora a hora tem um cano mais próximo pra lá Tua noite Tua noite Aí organizado, botei um cardãozinho no lugar Tinha sido levado pra cortar lá Pegacinho Ele tá no lugar peraí eu vou ou quero mandar pra ir aí carregador? tá tá é você vai botar para carregar o que? bateria só tem que mudar lá que eu acho que tá 24, tem que botar para 12 tá em 12 então, é só ligar lá e pau 20 e 20 e daí tu bota no verdinho no botãozinho de regulagem no ligar ele acende a luzinha vermelha no botãozinho de ligar lá às vezes é tomada ah, é verdade? vamos lá tirar não é só ligar lá e não é só ligar lá e até cada dia